Olá, amigos e amigas. Responda uma pergunta aqui. Você é uma pessoa motivada ou uma pessoa desanimada? Você é uma pessoa motivada para a vida? Motivada para o trabalho? Motivada nas tarefas? Motivada na família? Motivada socialmente? Motivada para o lazer? Para cuidar das coisas? Levanta de manhã com aquele astral, com aquela motivação, com aquela atitude, com aquele ânimo? Ou você é uma pessoa cabisbaixa, desanimada? Tudo você põe em dificuldade, tudo você pensa de uma maneira sem energia. Você faz as suas tarefas sem aquela força interior, sem aquela vontade, sem aquela energia. Você vai trabalhar desanimado? Pede para você fazer o supermercado? Você vai ali com aquela preguiça, com aquele desânimo físico e mental? Até na hora de lazer, no fim de semana? Você quer ficar na cama? Você quer ficar acomodado? Você não tem ânimo para a vida? Que tipo de pessoa é você? Ou é você aquela pessoa entusiasmada, que tem um brilho no olhar? Aquela pessoa que busca, mesmo na hora difícil, busca se motivar, busca, vamos lá, vou tomar um banho gelado, vou acordar, vou levantar e vou para cima, vou fazer as minhas tarefas da melhor maneira possível. Existem pessoas que precisam ser empurradas para frente, não tem a energia própria, não tem aquele combustível próprio, tem que ter alguém ali do lado, toda hora estimulando. Existem pessoas que já tem essa motivação interior, a sua automotivação, aquele ânimo, aquele combustível, aquela energia interior, onde em cada coisa que ela vai se envolver, ela vai jogar uma partida de vôleibol, de futebol, ela é animada. Ah, vamos fazer um churrasco, aquela pessoa que tem aquela vontade, aquela energia, na hora de trabalhar, vai cantando, vai subiando, vai feliz para o trabalho. Chegou o fim de semana, ah, vamos fazer um passeio, vamos fazer um churrasco, vamos visitar a cachoeira, é aquela pessoa que já levanta a cabeça e olha, vamos sim, vamos, deixa eu me preparar, vamos lá, vamos sair, vamos passear. Isso é um hábito mental, a motivação, ela pode ser desenvolvida sim, ela pode ser aprendida, é preciso aprender os segredos da automotivação, construir telas mentais, né, você se habitua a ser uma pessoa motivada ou se habitua a ser uma pessoa desmotivada. Se você, sem perceber, se tornou uma pessoa desanimada, você pode mudar, é claro que você pode mudar com esforço, com vontade, mas você pode mudar, você pode descobrir as suas áreas de interesse e trabalhar nisso, para que você possa sair desse estado de desânimo, né, não tem ânimo para o trabalho, não tem ânimo para o estudo, não tem ânimo para fazer as coisas que precisam ser feitas, né, trata o seu casamento, a sua relação afetiva, a sua relação conjugal com todo o desânimo, trata a sua relação com os filhos, né, sem energia, sem aquele brilho, vai para o trabalho, chega lá, né, as pessoas olham para você, dá até uma preguiça, porque você já chega desanimado, passa o dia desanimado, como é bom trabalhar e conviver, interagir com pessoas animadas, com pessoas motivadas, dá uma vontade de, elas, de alguma forma, elas transmitem essa energia para nós. Se você está trabalhando e tem uma pessoa motivada do seu lado, você se sente também motivado, né, parece que a energia, há uma troca de energia, perguntamos, analise meu amigo, minha amiga, você é uma pessoa motivada ou uma pessoa desmotivada? Você é uma pessoa animada ou uma pessoa desanimada? O seu sucesso profissional, pessoal, conjugal, familiar, social, depende muito disso. Existem pesquisas que dizem que as pessoas mais bem-sucedidas na vida não são as mais inteligentes, são as mais motivadas, e isso tem uma lógica. Às vezes a pessoa é super inteligente, né, cheia de cursos, né, faculdade, mestrado, doutorado, mas a pessoa é tão desanimada que ela não consegue usar o recurso que ela tem, né, o recurso intelectual para obter o sucesso social, profissional, familiar. Então, é claro que a inteligência é importante, que o estudo é importante, mas a motivação é como se fosse o nosso combustível da vida. Então, essa reflexão que nós trazemos para você agora, né, analise, reflita sobre o seu estado mental, você é uma pessoa motivada ou uma pessoa desmotivada, uma pessoa animada ou uma pessoa desanimada? Se você chegar à conclusão que você não é motivada o bastante, que você não tem ânimo o bastante, está aí uma boa dica para você fazer mudanças, construir novos hábitos, pedir ajuda, procurar se aproximar, se associar a pessoas mais motivadas, mais animadas, se habituar. Faça um esforço, porque você verá que a sua vida tomará um novo rumo, né, os caminhos começam a se abrir. Quantas pessoas nos procuram, né, pedindo conselhos, né, que tudo dá errado, no ponto de estar em dificuldades com dívidas financeiras, desempregado, né, dificuldades profissionais, dificuldades familiares. Você vai ver uma pessoa desanimada, né, e ela põe a culpa dos outros, mas, na verdade, o problema está nela. Cadê o combustível? Cadê, né, aquele fogo interior, né? Não adianta você pedir que outras pessoas te ajudem se você não se ajudar, né? Como reconquistar o emprego? Como conseguir subir profissionalmente dentro da sua empresa? Conquistar novos cargos? Como progredir na vida socialmente? Se você é uma pessoa desanimada, uma pessoa desmotivada, praticamente impossível. Vamos pensar nisso, vamos refletir, vamos construir novos hábitos. Vamos aprender a trabalhar naquilo que a gente gosta, e gostar daquilo que a gente trabalha. Vamos colocar combustível na nossa mente, né? Vamos colocar combustível nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Seja uma pessoa motivada, aprenda a se automotivar. Não fique esperando que outras pessoas venham te motivar. Aprenda, é preciso nós mesmos aprender a animar a nós mesmos, a motivar a nós mesmos. Fica esta reflexão. Esperamos que você possa fazer as mudanças necessárias para se tornar uma pessoa motivada na vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos, e aproveite e inscreva-se em nosso canal YouTube. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo.